Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro As Fases de Desenvolvimento de Seu Filho, Oral, Anal e Fálica, de autoria de Mauro F. Godoy. Mauro é psicólogo clínico licenciado pelo border do estado da Flórida, nos Estados Unidos, e especializado em psicologia analítica, mitologia e antropologia. Mauro se formou em psicologia na USP e completou seus estudos nas universidades de Varanasi, na Índia, e Brighton, nos Estados Unidos. Vamos falar sobre psicologia do desenvolvimento, especificamente sobre o que acontece com o bebê recém-nascido e as descobertas que ele vai tendo, sentindo, encontrando durante os primeiros dias e meses da vida. Para isso, é importante que pensemos como um bebê, como uma criança pequena, e não como adultos. Dessa forma, poderemos não só encontrar o que pode se processar de bom e de ruim para o seu filho, para a criança que você acompanha, mas também grandes estruturas, grandes decisões, ideias que temos desde que nascemos e que, muitas vezes, acabam conduzindo nossas vontades e nossas vidas. Por isso, a gente pode entender que a fase mais importante da vida de um indivíduo é de zero a dois anos. Como também, a fase mais feliz da vida de uma pessoa é no primeiro ano de vida, porque ela tem apenas fome, sono e sede. Por isso, é fácil ser feliz. A criança, dentro da mãe, produz oxitocina, que é o hormônio da felicidade. Depois que nasce, ela passa a diminuir essa produção até simplesmente parar. É aí que a criança começa a realizar que não é mais aquele feto protegido e feliz, que não é mais parte integrante da mãe, que ela e a mãe não são as mesmas pessoas e que existe um indivíduo ali, que é a própria criança, o próprio bebê. Essa menção, essa forma de entender a própria identidade é provada pela criança porque, normalmente, ela fala na terceira pessoa. Bebê não quer papá, bebê não quer sair, bebê não quer ficar, não quer dormir. Quer dizer, ela não sabe que ela é ela e a mãe é a mãe. Tampouco sabe que existem outras pessoas no mundo além dela e da mãe. Dessa maneira, a criança nasce sentindo muito mais a sensação intrauterina do que a relação com o mundo, com o universo, com as pessoas, enfim. O mundo que ela realmente vive. Ora, ela viveu nove meses dentro da mãe e alguns dias fora da mãe. Por isso, ela leva e levará muitos meses para entender que não vive mais naquele mundo interno. Por isso que ela leva um tempo para abrir os olhos e entender aquilo que está vendo. Esta é a percepção do bebê. Esta é a forma de compreender as coisas que o bebê tem. Portanto, vamos dividir esta evolução em fases. Sigmund Freud dividiu o desenvolvimento das crianças em fases, sendo que essas fases são orientadas, divididas pela descoberta dos orifícios. A gente vai encontrar três orifícios importantes. A boca, o ânus e, no caso do menino, o pênis. No caso da menina, a vagina. Por quê? A criança come pela boca. Essa comida sai pelo ânus. E a bebida... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!